E aí galera do nosso canal, estamos aqui de volta né, e hoje nós vamos falar de um assunto aí que está repercutindo bastante nas redes sociais e o Pedro queria falar também sobre isso aí, que é o caso do Pelé né, o caso do Pelé, o que está acontecendo com ele aí, a saúde dele, como que está né, está um pouco debilitado, então a gente, como um meio de comunicação aqui, a gente vai falar sobre um pouco esse assunto aí. Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixa seu like aí, beleza? Se inscreve no nosso canal, em breve está vindo a biografia, a gente vai estar soltando aí algumas coisas aí para fazer divulgação e tudo, umas fotos e tudo mais, então fica por dentro de tudo, e agora o Pedro vai falar sobre esse assunto aí, Sérgio Devedo. Boa tarde, vou falar boa tarde, porque eu estou cheio de forma aqui que nem almoçar ainda, eu não sei. Se inscrever no pessoal, fazer o almoço ali para me encher um pouco a barriga aqui, então aproveitar e vir fazer esse vídeo aí, que eu nem sabia e nem vi no... Pode passar tá senhora? Tá bom, né? Tá bom, maluco. Eu nem sabia e nem vi ainda no jornal, o companheiro aqui, o parceiro aqui que está escrevendo o meu livro aqui, falou para mim, pô, seu amigo Pelé, que você é fã lá, está andando com a rainha de rodas. Eu falei, que é isso? É verdade mesmo, cara? Eu falei, é? Pô, Pelé, eu sou fã dele pra caramba, dele moleque, dele criança, dele do mané Garrincha. Eu cheguei até a brigar já, por causa dele já. É mesmo, velho? Cheguei até a brigar. Eu, oi, senhor, cheguei até a brigar. Mas por quê? Cheguei até a brigar, que alguns falam mal, outros falam bem, aquele negócio todo lá, entendeu? Que esse negócio todo lá de molecada. Foi um guerra do caramba, já briguei por causa dele já, tá? Dele do mané Garrincha muito. Na cadeia, é uma treta. Não, era molecão. Era molecão. Na década de 69, 70, 71, 72, 73, tá? Só dava o Pelé e o mané Garrincha na fita. E pro mané Garrincha faleceu, coitado também, tá? E ficou o Pelé e hoje, hoje eu vou falar pra você, ó. Hoje é que nem o crime. O jogador é uma coisa, também é uma coisa. Já não se faz mais jogador como antigamente. O jogador que eu vejo aí, se for o jeito que ele tá indo aí, vai chegar no segundo Pelé aí, pelo jeito que eu vejo. Que é o Neymar, também sou fã dele pra caramba. Ele corre bem. Corre bem, o Neymar joga bem. O Neymar corre bem, jogo de cintura, admiro muito ele, também sou muito fã dele, tá? Agora o Pelé, fiquei muito triste aí, saber que ele tá no carro de roda, foi um bom guerreiro aí, tá? Guerreiro aí, certo? E bom falar, praticamente é o rei, né? Ele, Roberto Carlos, é o rei, né? A gente tem que respeitar, eu respeito ele, porque eu segui ele bem de moleque, tá? E gosto dele. Jogador que nem ele não vai ter mais na vida, na história. Não é que não vai ter, né? Ele jogou bem. Você pode ver que tem vários times, mas não é desfazendo, nem nada, tá? É pouco que marca um gol de bicicleta. O Pelé marcava, o que mais ele fazia é marcar gol de bicicleta, ele é o Managarrito. Hoje é pouco que se marca. Basicamente era direto, tuf, 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 era jogo de bicicleta direto. Mas o Pelé me cansou de marcar gol de bicicleta, entendeu? E que Deus abençoe ele, que Deus ajude você aí, Pelé, tá? E com todo o respeito por você aí, que eu acompanho você desde moleque, tá? Hoje já tô cansado também, com 64 anos. Saí da prisão esses dias, tá? Faz 11 meses e pouco aí, tá? Tô aqui na luta aqui, tá? E sabe como é que você estiver ouvindo aí, tá? Que Deus te abençoe, que você tem fé, tá? Tenho serviço, tá? Pede pra Deus, pra oração. A Deus nada é impossível, tá? E que você saia dessa carreira de rodas aí, tá? Já lutou bastante, lá nadou pra caramba no oceano, tá? Saiu fora, hoje você tá na praia. Isso aí não é nada, tem fé em Deus. Tem fé em Deus. Garanto pra você que hoje você tá andando aí. Te garanto isso. Só ter fé. Só ter fé, tá bom? Fica com Deus aí. Um abração firme e forte pra você aí, tá bom? E Deus te abençoe aí, Pelé, tá? Vencerei. Pablo Silva, o criador do canal Pedrinho Matador informa, em breve, a biografia de Pedrinho Matador. Você solicite já o seu exemplar. Está chegando. Em breve, aguardem. A biografia de Pedrinho Matador. O livro que rodará o Brasil e o mundo. O criador do canal, Pablo Silva. Agradece você pelo apoio que tem nos dado. Cantamos com o seu apanho. Ative o sininho de notificações. Dê o seu like. Se inscreva no nosso canal. Pedrinho Matador, Pedro Rodrigues Filho. Uma lenda do sistema, uma lenda do presídio. Maior tempo de cadeia, mais de cem homicídio. Recorde no Brasil, o preso mais temido. Só matou quem não prestava, matava pra não morrer. Sua vida tava em jogo, e aí o que fazer? No corpo as marcas, cicatriz de batalha. Se hoje tá vivo, teve que agir na faca. Ou matava no braço, pra ele era normal. Quando partia pra cima, Pedrinho era fatal. Condenado a mais de cem, mais de quarenta. Ele cumpriu a pena mais longa. Já vista no Brasil.